Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te quero, ai, ai, se eu te quero Felícia, felícia, assim você me mata Ai, se eu te quero, ai, se eu te quero Felícia, 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 felícia Felícia, 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 felícia E assim você me mata Ai, você me mata Ai, você me mata Felicia, felicia E assim você me mata Ai, você me mata Ai, você me mata Força, força E você me mata Ai, você me mata Ai, você me mata Felicia, felicia Assim você me mata Ai, você me mata Muitas gracias!